Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Beteixeira. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa o seu like, tá? Pra me ajudar. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Ou então compartilha com alguma amiga. Ou então compartilha com aquela inimiga também que tem inveja de você. Porque daí ela vai arrumar o cabelo dela e vai ficar sem inveja, tá? Gente, no vídeo de hoje eu ensinei vocês a revitalizar os seus cachos. Que nada mais é do que vocês arrumarem o cacho depois que você fez a finalização. No dia seguinte, né? O famoso day after, tá? Eu fiz uma misturia bem simples que muitas meninas cacheadas já conhecem, já fez. Enfim, tem muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre como revitalizar seu cabelo, tá? Mas como meu cabelo é do tipo 2C e 3A, eu tenho muita dificuldade de achar meninas com o tipo de cabelo parecido com o meu. Então eu resolvi gravar pra ajudar vocês. No meu borrifador eu misturei um pouquinho de água e um pouquinho de creme, tá? Ah, mas você não usa óleo? Não, gente. Porque o óleo ele pesa muito no meu cabelo, então fica aquele aspecto de cabelo encebado, sabe? Então eu não gosto, eu acho horrível no meu cabelo. Então eu prefiro não colocar. Eu só uso óleo vegetal na hora que eu vou fazer alguma hidratação. Aí eu uso óleo de ríssimo, se eu quero que o meu cabelo cresça. Ou então eu uso óleo de coco, caso eu queira uma super nutrição. Enfim, eu faço esse tipo de uso. Não na misturinha do borrifador, tá? Então no meu borrifador eu misturo um pouquinho de creme e um pouquinho de água. Às vezes eu coloco um pouquinho de reparador de pontos, aquele... Eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo, que é um da Pantene que eu ganhei. Aí eu vou aplicando o que eu faço pra aplicar. Eu separo ele em duas partes, né? Então eu separo aqui, o começo aqui do cabelo, né? A parte de cima do cabelo. E vou começando pelas laterais, tá? Aí eu aplico nas laterais. Somente aqui na frente, gente, que eu dou uma atenção pros cachos ficarem bem bonitos, tá? E atrás eu arrumo, mas não dou tanta atenção não, tá? Porque não vai tá mostrando, a gente só mostra a parte da frente, né? Então eu aplico bastante água com o creme aqui. Vou fazendo tipo uma fitagem e depois eu amasso e não tem segredo. E na parte de cima eu solto tudo de uma vez, molho tudo de uma vez e já era. E depois eu só vou amassando. Se você tiver com pressa, você pode usar um secador. Se você não tiver com pressa, você pega e deixa secar natural, tá? E depois você vai amassando só pra tirar um pouquinho do durinho que fica nos cachos, tá? E se você for secar com o secador, eu aconselho você secar com o difusor, né? Porque ele ajuda a definir mais, enfim. Pelo menos o meu tipo de cacho precisa muito de uma máquina de lapar com a tela. Então se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra me ajudar. Compartilha com as suas amigas e com as inimigas também. Não pode se esquecer disso, tá? E deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos pra me poder gravar pra vocês e trazer aqui pra vocês também, tá? É... o que eu ia falar? Palabras! Tá gravando. E corta. E me sigam lá no Instagram, que é arroba teixeira vê, tá? Que lá eu posto um pouquinho das coisas que eu faço. Um pouquinho das coisas que eu faço, que não é muitas coisas, né? Mas um pouquinho... Lá vocês vão saber um pouquinho mais de mim. Tem bastante... tem algumas fotos bonitas, né? Lá é a parte bonita da Verônica, que tá tudo editado, a gente photoshop. Lá é... lá é o centro da... Da falsidade. Então me sigam lá no Instagram. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.